O João falou, ele é o favor dessa casa, todo mundo conhece a referência do debate, o Gil, e tem muito trabalho atuando aí. O que há no trabalho agora, o pessoal está aqui na cena, o meu negócio te vai dar como é a visão. E eu distribuo toda a capacidade de uma facilidade, que eles não têm para poder subir a água. Eles fazem fotos, tem que fazer, porque não deixam ninguém, porque ali eu estou sustentando o peixe que descone, o peixe que vem na minha praia deles. Onde é isso? Águas maravilhosas. É maravilhosas. É lindo lá. Estão maravilhosas, estão maravilhosas. Aureminha, aureminha. Aqui não é boa, com o jantar, com o jantar, com o jantar. Nossa, você é boa pra caraca, essa viu? Molhou o cara, não molhou, não sei o que. A pergunta, mas além dela, os esses exemplos estão juntas toda a imagem, não parece que está... Não parece que está... Não é tão boa, não. Algumas são, tem um cavalo com uma roda, um maio de madeira, um maio de madeira, um capim, então os cavalo ataca o lixo. Ficam soltos, não é? Ficam soltos, café todo. Ficam soltos, tá todo. Ficam soltos, tavam o lixo. Ficam soltos, tatavam o lixo. Ficam soltos. E eu quero bater aqui, dá uma mão ready for the rest. E tem um troço que eu tenho com o caixão, uma foto do meu irmão, e o cara está bem na onda, não é isso? Bem na onda. Isso aí é uma casa que o cara fica tirando barra e volta, ele tem que tirar a casa. Ele foi arrumando, 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 até que a casa ficou aí. Onde é isso? Aqui em Macaé? Ele é atrás da universidade ali? Não, ele é perto ali da... do galinho industrial. Industrial, sim. Ah, tá lá em cima. Aqui é um troço do sol, da minha janela, que é o prédio lá da minha janela, que eu... E eu disse, eu estou também que a gente está aqui, a gente está falando, então eu estou fazendo uma foto que eu tenho aqui. Essa foto aí é a foto que eu estou fazendo um projeto, agora eu estou ficando para a minha senhora. Aí, eu estou tentando se ver, mas eu tenho mais de mais de menos. Um dos primeiros trabalhos que eu vi de ontem e hoje foi de Leleiro e César, quando existia o barratão da criação, começou no Cine Club, não é aquela história? Nós somos do Cine Club, então eles fizeram um trabalho desse, o Incesa Mendonça... Eles fizeram...